Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Isso mesmo, olha só! Estamos aqui para mais uma receitinha saudável e deliciosa e a Roberta trouxe alguém para ajudar a gente. A Skye, de novo! Porque a Skye já participou com a gente outra vez. E o que nós vamos fazer hoje, minha fofinha? Muffin de banana. E o que é muffin? É um cupcake que é de banana. Olha só, sabia que tem diferença de muffin para cupcake? É. Para cupcake só falta cobertura. Exatamente! Os dois são bolinhos. A diferença é que o cupcake leva cobertura e o muffin é um bolinho mais simples. Vamos começar? Vamos! Então vamos lá! Mãe, eu estou com fome! A gente vai usar duas bananas para fazer e essa é para decorar. Se for da banana caturra ou nanica, você usa duas, porque elas são bem grandes. Se for a banana prata, você usa três ou quatro. Agora a gente vai colocar os ingredientes e misturar! Isso, Skye! Isso, Skye! Vamos colocar então. Uma xícara de farinha de aveia. Se você não tiver a farinha, você pode bater a aveia no liquidificador. Mas é importante que ela fique bem fininha assim, para fazer o papel da farinha de trigo. Deixa eu ficar ali. Uma xícara de leite. Duas colheres de açúcar demerara, para ficar mais saudável. Mas se você não tiver e quiser usar o outro, fica à vontade. Duas colheres de óleo de coco, também para ficar mais saudável. Para essa receita, a gente usa dois ovos. Canela a gosto. Por último, a gente coloca uma colher de fermento. Agora que já está tudo misturado, a gente vai colocar nas forminhas. Eu vou utilizar forminha de silicone. É muito bacana porque não precisa untar e ela vai direto ao forno. Mas você pode usar qualquer forminha que tiver em casa. Forminha de empada, ok? E para dar aquele toque especial, a gente coloca mel. Mas é a gosto. Tem gente que não gosta. Essa aqui não é muito fã, não. Então eu vou deixar alguns sem mel para ela. Com canela também fica muito gostoso. Agora a gente vai levar no forno. E atenção, ele assa muito rapidinho. É de 15 a 20 minutos. Aqui no meu, eu gasto mais ou menos esse tempo. Mas depende também do seu forno. É só ficar atento e espetar o garfo. Quando ele sair limpinho, já está bom. Ficaram prontos os nossos muffins deliciosos. Gente, tem como ser saudável e gostoso. Sim, tem gente que não acha, mas fica sensacional. É super simples. Só leva ingrediente saudável. Vale a pena fazer aí. Você vai se surpreender. Eu gosto com cobertura. Chegamos ao final de mais uma receitinha deliciosa, simples e saudável. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva lá embaixo no botão vermelho. Isso mesmo. Vamos dar tchau também? Vamos descartar e dar tchau? Tchau e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.